Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Plantão urgente, um religioso é morto por sequestradores. Chega um comunicado do querido padre Fábio de Melo. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Uma triste notícia chocou o país. Infelizmente, a Arqueodiocese Católica de Kaduna, na Nigéria, anunciou com grande tristeza que o padre, José Aketé Baco, sequestrado no dia 8 de março, foi morto por seus sequestradores. O corpo do religioso foi encontrado sem vida pela polícia local. Até o fechamento desta nota, não foi dada nenhuma informação sobre o crime. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do padre, José Aketé Baco. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Uma notícia abalou as redes sociais. Após o querido padre Fábio de Mello surpreender ao dizer que acabou perdendo sua fé. De acordo com o religioso, por conta de crise de pânico e depressão. Ouça o que o padre Fábio de Mello falou na entrevista dada recentemente a um famoso site. O ponto alto da minha descrença com o mundo, com Deus, foi o momento em que eu tive a depressão e a síndrome do pânico. Eu fui para debaixo da cama, literalmente. Sempre tive essa compreensão de que se eu conserto em mim, eu conserto no mundo. Continuou o religioso. E já te faço uma pergunta. Você conhece alguém que enfrenta esta terrível doença? Que é muito grave e precisa de tratamento? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.